Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózes, nesta quarta-feira. Hoje é dia 8 de setembro de 2021. Viva de Coriezo, Percor Maria. Hoje é dia da natividade aqui de Nossa Senhora nessa festa. Festa da Natividade. Nós comemoramos a natividade de João Batista, de Jesus e de Maria. E hoje então cai aqui a natividade dela. E é interessante que o Evangelho, eu fiquei pensando assim, mas meu Deus, o Evangelho da Natividade, ele coloca Mateus no capítulo 1, versículo de 1 a 16, que é a árvore genealógica, a genealogia de Jesus. Aqueles nomes lá, às vezes difíceis para você soletrar ou ler mesmo, de fato. Só que no final, aqui, fala sobre José. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar a Maria em segredo. E aí então o anjo chegou para ele e falou, olha, por favor, você tem que acolher a Maria, porque ela foi concebida pela ação do Espírito Santo, dará alusão a um filho. E aí então, dizem que depois ali tudo isso aconteceu, para que cumprisse a Escritura, ele seria o Emmanuel. Aqui nesse versículo tem um impasse muito grande com a palavra conhecer. As pessoas acham que a palavra conhecer, aqui na Bíblia, é conhecer de uma forma sexual, libidinosa. Não tem nada a ver, nada a ver. Ele não conhecia, José não conhecia Maria, porque ainda eles estavam prometidos em casamento, e ele não reconheceu ela, vamos levar ela para casa. E é interessante que achando na Catena Áurea, sobre esse versículo, olha o que diz aqui Santo Hilário de Pontier, citado por São Tomás de Aquino na Catena Áurea. Ou, de outro modo, a glória da Santíssima Maria impedia que José pudesse conhecê-la até que desse a luz, porque como poderia ser conhecida, tendo em seu seio o Senhor da glória? Se o rosto de Moisés, ao estar falando com Deus, adquiriu tal resplendor de glória, que os filhos de Israel não podiam fixar nele sua vista, quanto mais inacessível estaria os olhares e ao conhecimento dos homens Maria, que levava em seu seio o Deus de todo poder? Eu nunca tinha parado para meditar essa questão espiritual do conhecimento, né? José não conhecia Maria porque o esplendor da glória que ela carregava no seu ventre Jesus, ele não conseguia conhecê-la. Ele não conseguia conhecê-la. E continua aqui de uma forma maravilhosa. Depois do parto, ela foi conhecida por José pela beleza de sua face, não pelo contato libidinoso. Santo Hilário de Pontier. Não pelo contato libidinoso, mas José, depois do parto, conseguiu ver a face de Maria. Interessante, né? Super interessante. A pregação, ela sai da conveniência, da natividade, né? Uma menina que foi preparada pelos méritos de Jesus para conceber ele sem pecado original. Eu fico imaginando que é difícil mesmo, de fato, você olhar para Maria e conhecê-la mesmo, seu esplendor. Porque a glória dela é tão grande. Por que essa mulher é tão desprezada? Que se nem o José conseguia olhar a face dela pela resplandecente... Você é resplandecente a glória de Maria? Você pode ter certeza, essa mulher é poderosa. Muito poderosa. Não é deusa. Não estou falando que é deusa. Mas você olha aqui os santos padres, o Santo Hilário de Pontier, perguntando isso para nós, questionando a nossa espiritualidade. O que é, de fato, né? Conhecer. Eu também... Quantas coisas... Eu posso olhar também a Eucaristia, né? Jesus se esconde na hóstia sagrada porque o esplendor dele é tão grande que a gente não consegue ali. A gente não consegue ali ver Jesus ali. Por isso que ele se esconde no pão e no vinho. Porque se ele não escondesse no pão e no vinho, eu não conseguiria conhecê-lo. Olhar para a face dele. Gloriosa. Esplandecente. A glória da Santíssima Virgem Maria. Catena Áurea é fora de sério, não é verdade? Pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Padre Pio de Pão Trautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.